Já acordou? Essa é a hora! Levanta! Desperta pra vida! Respire fundo! Vale tudo! Tá liberado! Vale toda a liberdade e a sensualidade! Lugar ao sol pra ser feliz! A mais bela das belas tem a cor do meu país! Vale tudo! Vale tudo! Vale tudo! No que depender do seu cabelo, agora vale tudo! Novo kit de alisamento e relaxamento de Seda Kera Force. Vale tudo!